Foi lançada hoje mais uma edição do concurso de redação promovido pela Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa. O tema deste ano é Envelhecimento, Responsabilidade de Todos. O professor Cláudio Lízias, representante da PUC Goiás, na Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, Renade, discutiu com educadores e parceiros a realização da quarta edição do concurso de redação, Envelhecimento, Responsabilidade de Todos. O evento contempla alunos de escolas públicas municipais. A escola que se sensibiliza a vir, ela manda um representante seu, um coordenador, um diretor, um apoio. E aí nós fazemos em primeiro lugar um trabalho de sensibilização com essas pessoas, que é a etapa que nós estamos iniciando hoje. E então nós vamos fazer um trabalho junto com as escolas. Muitas vezes nós vamos visitar as escolas para ver o que eles estão trabalhando em relação aos aspectos do envelhecimento. Feito esse trabalho inicial de sensibilização, as crianças da escola e os adultos, uma vez que inclui a EJA e AJA, são convidados a elaborar textos que falem a respeito do envelhecimento do idoso. O tema da redação é o idoso da minha família. Aquele a quem eu amo, aquele que é o meu avô, aquele que às vezes me aborrece, não é? Então essas coisas fazem realmente sentido quando nós lançamos o trabalho dessa maneira. Neste ano serão 24 unidades, o que é considerado um avanço, já que na primeira edição apenas 5 participaram. Para a gente é muito importante, até porque a gente tem uma emenda de lei que nos diz que a escola deveria estar trabalhando no currículo mínimo as questões do envelhecimento. Então esse concurso vem a calhar, porque assim a gente consegue envolver as crianças, os adolescentes e também os adultos na discussão das questões do envelhecimento. Obrigado.